11 milhões de brasileiros são analfabetos. Os dados do IBGE mostram que essas pessoas possuem 15 anos ou mais e não são capazes de ler ou escrever um bilhete simples. A meta do Plano Nacional de Educação é zerar o analfabetismo até 2024. Hoje, no Dia Mundial da Alfabetização, eu conversei sobre o assunto com a oficial de educação do Unicef no Brasil, professora Júlia Ribeiro. Vamos acompanhar. Professora Júlia, dados da PNAD nos apontam que em 2019 a gente tinha 1,1 milhão de crianças e adolescentes fora das salas de aula. Em 2020, esse número saltou para 5,1 milhões. Como esse cenário pode impactar nas nossas metas de alfabetização? Primeiramente, esse dado de mais de 5,1 milhões, ele aponta para um risco de a gente retroceder 20 anos no que se refere a acesso à educação. Então, a gente está falando de mais de 5,1 milhões de meninos e meninas que não tiveram o seu direito à educação assegurado naquele mês, o mês de novembro de 2020. Os dados da PNAD-COVID, de uma forma geral, eles acabam nos mostrando de que a exclusão escolar atingiu aqueles meninos e meninas que vivem uma situação de maior vulnerabilidade. Então, quem já estava fora da escola acabou ficando mais longe e quem estava na escola, mas sem condições de aprender em casa, ele acabou sendo mais excluído desse processo. Então, por isso que esse número, ele acaba crescendo tanto e aí representando esse risco de retroceder 20 anos como país no que se refere ao acesso à educação. Desses 5,1 milhões que estavam fora da escola, que estavam sem acesso à educação, 40% deles são de meninos e meninas entre 6 e 10 anos de idade. O que é importante pontuar? A gente está falando de uma faixa etária que historicamente sempre nos apontou para um número menor de meninos e meninas fora da escola. Então, esse dado, esses 40%, que representam quase mais de 2 milhões de meninos e meninas entre 6 e 10 anos de idade, que certamente não tiveram vínculo contínuo com a escola, não receberam as atividades remotas ou não estavam efetivamente matriculados. Então, a gente está falando dessa faixa etária da alfabetização, que precisa agora, nesse momento de retorno às aulas, verificar qual foi o aprendizado alcançado, como que foram os processos de leitura e escrita desenvolvidos nesse período e como, ou quais o planejamento pedagógico para esse momento agora de retorno, no sentido de endereçar essas questões e garantir um direito fundamental de meninos e meninas, que é a possibilidade deles terem acesso a mais conhecimento. A alfabetização, ela possibilita um maior vínculo com a escola, um maior vínculo com o saber e possibilita, inclusive, uma alfabetização completa, a possibilidade dele permanecer e aprender na escola durante todos os períodos subsequentes, as etapas subsequentes. Então, é fundamental ter ações agora específicas que, primeiro, busquem esses meninos e meninas que não tiveram acesso à educação no ano passado, no sentido de garantir que eles efetivamente retomem esse vínculo com a escola, retomem a frequência à escola, recebam as atividades educativas e também identificar quais foram as aprendizagens alcançadas e qual vai ser o planejamento pedagógico no sentido de assegurar plenamente o direito à educação e a alfabetização desses meninos e meninas. A gente tem os dados aqui também, uma pesquisa encomendada pelo Itaú Social, que coloca que 51% dos alunos da rede pública brasileira ficaram no mesmo estágio de aprendizado, ou seja, não aprenderam nada de novo durante a pandemia. Dentro dessa porcentagem, temos estudantes pretos como os mais prejudicados. Como que a gente pode diminuir essa desigualdade que acaba perseverando ainda no nosso país, professora? O sistema educacional acaba reproduzindo as desigualdades que estão presentes no nosso sistema, na nossa sociedade como um todo. Então, é fundamental, efetivamente, oferecer uma educação de qualidade para meninos e meninas. Desenvolver um conjunto de ações que busquem diminuir as desigualdades que estão presentes na nossa sociedade. Então, quando a gente vai olhar para... Em todos os dados educacionais, se a gente for olhar para a população que está fora da escola, para a população que está em maior atraso escolar, para a população que reprova, para a população que abandona a escola, a gente tem um grande quantitativo de pretos, pardos, indígenas, em comparação à população branca. Então, desenvolver ações que busquem esta equidade dentro da escola, no sentido de oferecer e discutir essas temáticas dentro da escola, é fundamental no sentido de a gente buscar minimizar essas desigualdades. Fora isso, enfim, um outro conjunto de ações, de possibilidade de acesso à internet, de inserção em programas de renda, oferecer uma formação inicial e continuada aos professores e professoras, é a valorização do magistério como um todo, de todos os profissionais da educação. Então, é preciso a gente olhar para ações em todo o sistema que efetivamente contribuam para a qualidade da educação é ofertada e que efetivamente incidam sobre as desigualdades que o nosso sistema educacional ele acaba reproduzindo, porque são as desigualdades que estão presentes na nossa sociedade. Para a gente finalizar, diante de todo esse contexto que é muito complexo, é possível ainda cumprir a meta do Plano Nacional de Educação de zerar o analfabetismo no Brasil até 2024? A gente tem um desafio muito fundamental no que se refere a ter políticas específicas que garantam, que assegurem a alfabetização plena de nossas crianças e adolescentes. Então, a gente está falando de uma meta que efetivamente precisa ser cumprida para que a gente possa avançar na qualidade da educação, para que a gente possa avançar no sentido da educação à vida de meninos e meninas.